Garoinha legal aqui ó, no pesqueiro, o Matheus já tá, já tá fisgado com uma quenalinha aqui ó raçãozinha, P40, chicote de um metro e meio, vou ajudar ele a tirar aqui, aí eu mostro, tiro uma fotinho para mostrar para vocês aí, beleza? Fica ligado com a gente aí, que se sai mais peixe aí, a gente mostra para vocês. Vamos ali rapaziada, o Matheus indo para o meio do mato ó, em vez de ficar aqui no canto e trazer o peixe, ele tem que andar junto com o peixe. Dá para pegar, traz para cá. Hoje está saindo só os pequenininhos. Olha lá ó, também. Vou ajudar o Matheus a tirar aqui rapaziada. Mostra o dente dele, o que eu vou mostrar para ele. Soltinho rapaziada. Cuidado aí para não tomar uma mordida. Olha o dente desse bicho. Mais um tambinho aqui ó, que o Matheus tirou. Soltar, beleza? Valeu. Mais um tambinho aqui. Os pintados. Me entra isso. Esse tambinho. Vai para a água. Valeu rapaziada. Até a próxima pescaria. Fica ligado com a gente aí, que vai vir uns peixes legais aí na próxima pescaria. Valeu. Rapaziada. Esse tomou linha, hein? Olha. Onde foi lá embaixo. No pino. Na mafiche. Os peixes briguentos. Se eu tirar isso. Se eu conseguir tirar isso aqui, eu vou... Vou encerrar com esse para vocês. Beleza rapaziada? Oi? Ela gosta de um beijinho. É? Olha aí, rapaziada. Aí, Tiagão. Essa é para você, Tiagão. Olha a bichona que bonita que está crescendo aí, ó. Na mafiche, rapaziada. Beleza? A bufona. Olha que linda. Vou encerrar o vídeo. Essa pirarara aqui, rapaziada. Agradecer para todos aí do nosso canal aí, ó. Que nos acompanha, que nos segue. Beleza? Um abraço para todos vocês aí, ó. Valeu. Deixa o like para a gente aí. Vai, vai, vai batendo a dela. Ai, vai me soltar a missa. Tirou uma foto? Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.